Se você acha que os dinossauros eram os predadores supremos, pense novamente. A Terra já foi lar de monstros muito mais poderosos, com dentes afiados como navalhas, mandíbulas esmagadoras e estratégias de caça inimagináveis. Junte-se a nós enquanto mostramos animais que eram mais assustadores do que os dinossauros. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar! Sarcosuchus Imagine um crocodilo do tamanho de um ônibus escolar, com uma força de mordida capaz de esmagar um carro, e você terá uma boa ideia de como era o Sarcosuchus, também conhecido como Super Crocodilo. Embora não seja um verdadeiro crocodilo, mas sim um parente distante, o Sarcosuchus superava até mesmo os maiores crocodilianos modernos, medindo quase 12 metros de comprimento, o dobro do tamanho dos crocodilos de água salgada de hoje, pesando impressionantes 8 toneladas métricas. O Sarcosuchus era um predador de topo que podia enfrentar virtualmente qualquer desafiante em seu domínio. Isso era especialmente útil considerando que ele viveu ao lado dos dinossauros, que frequentemente se tornavam suas presas. O Sarcosuchus dominava os cursos d'água do início do período Cretáceo, cerca de 112 milhões de anos atrás, com sua mandíbula maciça alinhada com mais de 100 dentes. Mas não era apenas o tamanho dos seus dentes que tornava o Sarcosuchus tão formidável, era o poder bruto da sua mordida. Os cientistas estimam que este Leviatã antigo poderia exercer uma força de mordida de até 18 mil libras por polegada quadrada, mais de 4 vezes a do poderoso Tyrannosaurus rex. Com uma força de mandíbula tão incrível, o Sarcosuchus poderia facilmente esmagar os ossos de sua presa, incluindo até mesmo os maiores dinossauros. No entanto, apesar de sua reputação temível, o Sarcosuchus provavelmente enfrentou uma forte competição de outros gigantes carnívoros de sua época, como os Pinozaurus e o Carcharodontosaurus. Com pescoços mais longos que os de girafas e dentes capazes de despedaçar um tubarão, os mares jurássicos eram um lugar aterrorizante. Entre os predadores mais temidos deste antigo mundo subaquático estavam os plesiosauros, um grupo de répteis marinhos que encontraram seu fim aproximadamente na mesma época que os dinossauros, levando a ideia equivocada de que eram os mesmos. De todos os plesiosauros, nenhum esperava mais terror nos corações das outras criaturas do que o Leopleurodon. Este leviatã carnívoro podia pesar mais de 500 libras e alcançar comprimentos superiores a 30 pés, com quase um quarto de seu corpo dedicado ao crânio maciço completo com mandíbulas cavernosas revestidas de fileiras de dentes afiados como navalhas. Como membro da família Pleosauridade, um grupo de plesiosauros de pescoço curto que reinaram como os predadores de topo dos oceanos jurássicos, o Leopleurodon estava supremamente adaptado para caçar grandes répteis marinhos, peixes e até outros plesiosauros. Uma de suas características mais marcantes era o focinho alongado que abrigava um arsenal de dentes cúnicos interligados, que eram continuamente substituídos ao longo da vida do animal, garantindo um conjunto perenemente fresco de lâminas letais para dilacerar presas. Mas o Leopleurodon era mais do que apenas um caçador temível, era um mestre de seu ambiente, com um corpo aerodinâmico e nadadeiras poderosas que lhe permitiam deslizar sem esforço pela água, enquanto seu aguçado senso de olfato permitia detectar presas em grandes distâncias. Apesar de sua extinção eventual, possivelmente devido a mudanças no nível do mar ou disponibilidade de presas, o legado do Leopleurodon como um dos predadores mais formidáveis na história de nosso planeta perdura, cativando a imaginação de cientistas e entusiastas. Platybelodon Imagine um elefante cuja tromba foi substituída por um utensílio colossal carnudo, sua superfície enrugada e desgastada como couro velho. Embora sua aparência pareça um devaneio selvagem da imaginação, evidências fósseis comprovam que este animal único, o Platybelodon, era muito real. Esta criatura extinta vagou pela Terra durante o período do Mioceno, entre 8 e 20 milhões de anos atrás. O Platybelodon, um parente antigo dos elefantes modernos, possuía uma mandíbula peculiar que era na verdade um segundo par de presas alargadas, modificadas. Quando descoberto pela primeira vez na década de 1920, os cientistas acreditavam que essas presas inferiores eram usadas para escavar, cavar e dragar vegetação macia em ambientes aquáticos ou pantanosos. No entanto, em 1992, o paleontologista David Lambert propôs uma teoria diferente. Ele sugeriu que essas presas especializadas poderiam ter sido usadas como armas cortantes, capazes de cortar facilmente através de vegetação densa. Ao contrário de ficar confinado às áreas costeiras, o Platybelodon provavelmente vagava pelos cenários da Ásia, África e América do Norte, usando sua tromba para agarrar galhos e suas presas embutidas para cortá-los, alimentando-se de plantas terrestres de uma maneira bastante diferente de seus descendentes modernos. Terror Bardes No reino da antiga América do Sul, um grupo de pesadelos emplumados reinou supremo por 60 milhões de anos após a extinção dos dinossauros. Estes eram os Pássaros do Terror, ou Ophoros Terrasidei, predadores imponentes que podiam atingir alturas de até 3 metros, armados com pés poderosos semelhantes aos Dutereques e um bico cruelmente curvo. Essas criaturas eram capazes de desferir um único golpe devastador que poderia separar a medula espinhal de um cavalo. O domínio dos Pássaros do Terror começou quando a América do Sul era uma ilha isolada, muito antes da formação na América Central moderna. Enquanto os felinos dente de sabre e os lobos ocupavam o papel de predadores de topo em outras partes do mundo, a paisagem sul-americana era dominada por mamíferos herbívoros. Isso proporcionou aos Pássaros do Terror uma fonte abundante de presas, permitindo-lhes prosperar sem competição significativa. Feliz que cruzasse seu caminho. Ao longo de seu reinado de 60 milhões de anos, 17 espécies diferentes de pássaros do terror surgiram e desapareceram, cada uma mais aterrorizante que a anterior, até que finalmente desapareceram cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Arctoterium angustidens Os ursos grizzly, com seu poder e ferocidade, facilmente causam medo nos corações de exploradores experientes da vida selvagem. No entanto, houve uma criatura tão imensa, tão poderosa, que poderia fazer um grizzly parecer um filhote brincalhão. Conheço o Arctoterium angustidens, ou o urso de face curta gigante. Esta besta absoluta vagou pela selvageria sul-americana há cerca de 2,5 milhões de anos, pesando incríveis duas toneladas, o que o tornou o maior urso que já caminhou sobre a Terra. Mas seu tamanho não era a única coisa que o diferenciava. Para entender verdadeiramente a magnitude desse gigante pré-histórico, considere o seguinte, dos reis reinantes dos predadores terrestres de hoje, os ursos polares, são absolutamente gigantescos, mas mesmo os ursos polares de 3 metros de altura pálidos em comparação com o Arctoterium angustidens. Este monstro poderia alcançar incríveis 4,3 metros de altura em suas patas traseiras, quase o comprimento de uma van de mudanças de tamanho completo. Mas mesmo com um tamanho tão enorme, ele não era lento. O Arctoducimus, um parente menor do urso de face curta gigante, era conhecido por alcançar velocidades aterrorizantes de até 64 quilômetros por hora. É provável que o Arctoterium angustidens, com sua estrutura poderosa e passadas massivas, fosse capaz de feitos de velocidades semelhantes. Isso tornava a fuga praticamente impossível para suas presas infelizes, incluindo talvez os primeiros humanos, que poderiam ter sido pouco mais que um petisco suculento para este predador.